O furacão Milton atingiu a Flórida na quarta-feira à noite, tendo feito pelo menos dois mortos. A tempestade encontra-se em categoria 3 depois de terem sido registadas rajadas de vento que atingiram os 160 km por hora. As autoridades locais emitiram avisos de inundações rápidas para quase 2 milhões de pessoas em Tampa, São Petersburgo e Clearwater. Também mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade, sendo esperado que os cortes de energia aumentem à medida que o Milton se desloca pelo Estado. Dado que milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas para trás, foram criados abrigos em toda a Flórida para as acolher. No entanto, muitas pessoas optaram por ficar em casa. Para estas pessoas, o governador da Flórida deixou um aviso. As operações de busca e de salvamento prosseguem depois de vários tornadoes terem espalhado pela Flórida antes da aproximação de Milton, destruindo cerca de 125 casas. Flórida 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 Flórida